Olá, meninas. Olá, meninos. Para quem vem acompanhando as nossas aulas, participando, fazendo as leituras, acho que nem precisa ficar dizendo muito disso, mas faço questão, para que isso não seja esquecido, a gente dá continuidade, então, ainda uma ideia do funcionamento dessa ocupação da América pelos espanhóis, como que era a sociedade colonial, quem é que estava no momento, quem é que fazia parte das classes sociais. Então, primeiro, a gente tem que entender que a sociedade espanhola, aqui na colônia, ela se dividia em cinco grupos, cinco grupos sociais, e esses grupos sociais quase não tinham mobilidade de classes. O que é isso? Não sobe nem desce, quem está numa classe social, ele não acende para outra e, geralmente, também ele não cai. A gente tem aqui, por exemplo, chapetones, faz parte, imagina uma pirâmide, se eu estivesse aí na sala, faria com vocês uma pirâmide, se nós estivéssemos na sala de aula presencial, faria no quadro uma pirâmide, e lá no topo a gente tem o quê? Lá pequena classe que são esses chapetones, eles dominavam a política na colônia, ocupavam os cargos mais importantes, os mais elevados, eles tinham o controle da justiça, do comércio, e faziam parte da igreja e do aparato militar. Tinha toda a estrutura de dominar a sociedade. Abaixo desse grupo, a gente tem aí os crioulos, quem fazia parte dessa categoria eram pessoas nascidas na América, que eram filhos de espanhóis, no geral, também eram grandes proprietários de terras, e exploradores de minas. Tinha política, uma representação política limitada aos cabildos, e com isso eles se estabeleceram como oligarquias regionais. O que é isso? Grupos, pequenos grupos, que têm o poder ali de terras, o poder de explorar não só as terras de um modo a plantar, mas também explorar as minas. E isso era estabelecido por essas oligarquias regionais. Nós temos uma outra classe que são os mestiços, e esse grupo é resultado de uma miscigenação, de uma mistura de raças entre espanhóis e indígenas. E a maior parte do resultado desse cruzamento, que resultou nos mestiços, a maior parte trabalhava como soldados, artesãos, pequenos comerciantes e pecuaristas. Então, eles estavam aí abaixo dos crioulos e faziam esse tipo de atividade aí. E temos os nativos. Quem são os nativos? O nome já diz, a maioria da população é indígena, e essa população constitui a mão de obra nas colônias, que trabalham na mineração, na agricultura, na construção de obras públicas. Então, na verdade, esses nativos são os que dão aí duro e praticamente sustenta toda essa estrutura de exploração. E, por fim, os escravizados, que eram, na essência, africanos trazidos para a América, negro, e submetidos aqui a um processo de escravização. Trabalhavam, faziam essa atividade, sem remuneração, sem salário, nem nada. Então, eram escravizados e trabalhavam na agricultura, nos serviços domésticos, como pedreiros, carregadores e mercadores, incluindo outras atividades. Certo? Beleza, gente. A gente tem uma atividade aqui, é importante que vocês façam essas atividades e completem esse diagrama aí, tudo clarinho, fácil de fazer, de exercitar isso aí, bacana de estar fazendo isso aí, e, com isso, acrescentando aí um aprendizado nessa brincadeira de fazer essas atividades aí, certo? Então, tá bom, nós chegamos por aqui, a gente vai aí nos encontrando. Tchau. 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 Obrigado.